Fala galera, beleza? Pessoal, vou pedir desculpas pelo título do vídeo, mas é pra chamar um pouco de atenção Vou explicar pra vocês hoje aqui muita coisa que a gente tá planejando e obviamente eu tô vindo fazendo esse vídeo Porque eu também quero ouvir vocês aí, né? É sempre importante isso pra gente, a gente sempre tá aberto pra esse tipo de coisa E eu gosto que vocês também participem, né? Porque muita do que foi construído aqui tem um pouco também da opinião respeitosa de cada um de vocês, não é? Beleza? Então vamos lá pessoal, primeira parte, a questão de DLC, né? Como que surgiu isso com a gente aqui, né? Essa ideia, né? As pessoas, desde quando a gente começou isso, elas sempre nos pediram que gostariam de simular com determinado ônibus Com determinado chassis e a empresa, a pintura ali que ele gostaria Por exemplo, o Angontijo da Vida tinha lá o seu G7 Scania, mas a gente sempre teve somente o G7 1200 Mercedes-Benz E a pessoa queria simular com o Angontijo usando o chassis Scania o mais próximo da vida real, do que ele via, né? Da vida real possível, né? E a gente sempre ficou com isso na cabeça também, tentando, obviamente, fazer de uma melhor forma, né? Não dava pra gente chegar e mudar o chassis e lançar como uma atualização gratuita devido ao tamanho do trabalho, o que envolve, né? Enfim, eu expliquei isso pra vocês várias vezes Então, era fora de cogitação lançar versões ali como uma atualização gratuita, como alguns queriam, né? Não tem condição, o negócio não se mantém assim, né? E aí, eu pensando também, da melhor forma possível, de algo que fosse mais acessível do que já é Porque nossos bots são muito acessíveis, né, pessoal? Então, assim, eu já pensei numa parada muito mais acessível Aí veio essa ideia de criar um arquivo de substituição Que isso iria substituir Onde o usuário poderia simplesmente ativar ele quando quisesse E ele ia jogar com a empresa que ele quisesse, com o chassis que ele quisesse E que nome a gente poderia dar esse tipo de arquivo, de produto, etc, produto que seja Aí veio na cabeça uma coisa que o pessoal já estava mais acostumado DLC, colocamos Porém, todos nós sabemos, inclusive eu, pessoal, tá? Que a DLC, na verdade, ela tem que funcionar pra agregar Pra aumentar, né? E não substituir Eu bem sei disso, cara, né? Só que a gente só colocou esse nome pra diferenciar ali As pessoas entenderem o que é aquilo ali Que é algo adicional, assim, né? E que, entre aspas, né? E que não vai funcionar sozinho, né? Por isso foi essa questão do nome Mas no funcionamento a gente sabe que não estava, assim, 100% correto, né? A gente lançou a primeira Poxa, todo mundo gostou da ideia Precinho baratinho, né? Acessível Atendemos os pedidos aí O cara que quis jogar com aquele determinado chassis Ele gostou pra caramba E a gente já foi, lançamos outra Depois lançamos outra Só que aí, como acontece, né? Sempre Independente do local Do produto Do público A exigência, ela mudou As pessoas já não querem mais A DLC da forma que a gente faz Pro método de substituição Não quer Ela quer que isso agregue E a gente não estava mais podendo postar nada Porque, em relação a isso Porque as pessoas simplesmente pediam isso Ah não, assim não vale Tem que ser pra agregar Não pra substituir Nem nada Mesmo a gente passando O porquê de tudo isso Os nossos motivos Pra quem é destinado a esse tipo As pessoas não entendem Elas não querem entender Elas vão criticar ali De qualquer forma Vão Meter o pau Mas não vão te entender Nunca E aí, pessoal Eu falei Poxa, a gente tem que Vamos mudar Vamos ter que fazer De alguma outra forma E aí veio Na cabeça A ideia A gente está trabalhando Nisso também Matutando isso também E vendo a viabilidade Há algum tempinho E a gente não vai ter mais A DLC Da forma que vocês conhecem Não vai ter mais a DLC O que vai ter no site agora? Um ônibus completo Por exemplo A gente lançou O G8 1600 LD Scania Agora Lançamos? O que está vindo aqui Que vocês estão vendo na tela É a versão Volvo dela Euro 6 Que está sendo construído Já vou falar um pouquinho Aqui mais desses detalhes Vocês estão vendo Que é diferente E ao invés de ser Um produto novo Que não funciona sozinho Ele vai ser agora Um ônibus completo Que vai funcionar Com o Scania Ou não Ou em conjunto Você pode botar o Scania E o Volvo lá E rodar com os dois Dois mods Totalmente independentes E separados Só que aí eu pensei Poxa Tem que ver toda a questão Também Para quem já comprou Esperando aderecer Um preço mais baixo Então o que acontece Então o que acontece Você que já tem Conseguimos implementar isso No nosso site Uma nova estrutura Para que fosse permitido Fazer esse tipo de coisa Que é o seguinte O sistema vai entender Caso você tenha o Scania Ele vai te dar o desconto Ele vai te dar o desconto Para você comprar o Volvo Que no final das contas O preço vai ser praticamente O preço que você pagaria Na DLC dele Que viria anteriormente E ia funcionar Dependendo do Scania Você entendeu? Então para vocês No final das contas Não vai ser nada ruim Porque você vai comprar Com preço de DLC antiga E vai poder usar os dois juntos Como você queria Útil ao agradável Então assim Para vocês É só notícia boa Eu não vejo isso Como coisa ruim Quem já tem Ia ter que ter o Scania De qualquer forma Para poder usar o produto Que é mais baratinho E que ia ser dependente Agora Você já tem Você vai pagar o mesmo preço Para ter o ônibus completo E independente Usar os dois juntos Ali se quiser Novidade Maravilha aliás Então é essa Essa é a nossa ideia A gente acabar Com essas DLCs Possato Perguntas Possíveis perguntas E os já lançados Você vai fazendo Já lançados também Talvez Ao longo do tempo Talvez ao longo do tempo A gente faça Você que já tem Não vai mudar nada Né Mas Ao longo do tempo O primeiro teste Vai ser com esse carro aqui Uma coisa que eu tenho Que pedir a galera Galera A gente está falando Desse carro Desse produto As pessoas ficam pedindo Coisa de outros modos O tempo inteiro Galera Eu estou nisso aqui Eu não vou olhar Para nada Além disso aqui A gente está falando Disso aqui Quando eu terminar Isso aqui A gente vê outras coisas Beleza pessoal Vamos focar aqui Tranquilo Então assim A nossa ideia É acabar Com esse negócio De DLC E ter as versões De motor De cada ônibus Lá disponível no site Como ônibus completo Você vai entrar Nas categorias E vai ter lá Ônibus Que chassi você quer Volvo Scania Enfim Aí vai aparecer Todas as versões Completas Sem essa bagunça De Você ter O arquivo E a DLC Galera Isso Vocês não sabem Obviamente Porque vocês não estão aqui Vendo Toda a parte administrativa Entre aspas Que é a questão Dos problemas Que isso já nos causou De pessoas que não leem Ela sai comprando Ela simplesmente entra Viu a foto Sai comprando Ela não leu Não viu se é DLC Não viu se o arquivo Funciona sozinho Ou não E aí o cara Vem brabo Pra cima da gente Por algo que ele comprou Sem ler Como se a gente Estivesse enganando alguém A informação está lá Então isso já gerou Também muita dor de cabeça Então Foram vários motivos Que foi fazendo Com que a gente Tentasse se ajustar Aqui também Entendeu Então resumindo A gente provavelmente A partir desse G8 Ele não vai ser Como o DLC Ele vai ser Um ônibus Completo Independente Você que já tem Lá o Scania Não vai pagar O mesmo preço Você vai pagar O preço Como se fosse A DLC Vai ter o desconto Pra quem já tem Vai pagar Praticamente Como se você fosse Pagar o preço De uma DLC Lá hoje Não tem burocracia Pra você E só vai ser vantagem A meu ver Beleza E a gente E a gente Deve mudar Essa versão Aquela peça Beleza Mas vai ficar Vai ficar muito legal Ver as imagens Do Brasil Que compram Que compram Que compram Que querem saber De agradar Não vai ser Obrigado Até a próxima Fui E aí